Eu queria saber a sua opinião, além de jogador de futebol, como cidadão sobre esse assunto. Você acha que há tanta deslealdade no país, há tanta injustiça no país, que um caso como esse realmente mereça ter essa repercussão? O que você pode dizer com ela? Eu acho que é melhor a mãe deles chorando que a minha em casa. A minha percepção é essa. Prefiro a mãe dos meus adversários chorando que a minha em casa. Não tenho mais o que falar sobre isso. Cerramos então com o Maicon. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Numa situação dessa, eu particularmente iria sair em defesa, defender a atitude, no caso do Rodrigo Caio, eu ia elogiar o meu companheiro. E hoje também ali dentro, a gente conversando, eu procurei frisar novamente que essa atitude nos responsabiliza muito. De uma próxima situação que acontecer, ontem foi a nosso favor, no caso foi nós o beneficiado. Então, se acontecer com a gente, que a gente tem que fazer igual.